Música Olá, está começando o ES News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo Que alegria ter você junto conosco aqui na nossa programação Hoje no programa nós vamos falar sobre energia fotovoltaica Mais conhecida como energia solar Ela tem ajudado aí muitos produtores empresários Donos de grandes empresas, donos de fazendas, sítios E até mesmo o usuário normal em casa A reduzir ou até mesmo deixar de pagar a conta de energia elétrica Da sua prestadora, de fornecedora de energia Você vai produzir energia dentro da sua própria casa Para falar sobre isso, ou no seu telhado, melhor dizendo Para falar sobre isso, quem está aqui com a gente É o Altair Nunes, ele que comanda a Improgrup É uma empresa que já tem aí muito, mais de 30 anos no mercado, é isso? Na Itália já tem 26 anos, no Brasil 5 anos Quase 30 anos, no Brasil 5 anos É isso, o Altair Nunes Altair, seja bem-vindo, é um prazer te receber Obrigado, eu quero agradecer a RedeTV Agradecer o Fabiano pelo convite Para mim é a honra estar aqui, falar do setor que eu amo E falar de energia renovável Sempre que tiver o convite, eu vou estar Prazer nosso te receber, Altair Olha, é um assunto que eu gosto muito Quando a gente fala de sustentabilidade A gente logo lembra, né? A produção de energia por petróleo A gente sabe que o petróleo é um bem finito Vai acabar uma hora aí Enfim, e tantos outros meios de produção de energia Você acaba usando, degradando às vezes um pouco O meio ambiente, o degrado de um jeito ou de outro Não tem jeito Mas a energia fotovoltaica, a energia solar não Você está usando ali uma energia que está vindo lá do sol Você está captando ali aquela energia Aquela luz e transformando aquela energia Então é extremamente sustentável Exatamente, você falou tudo Captando a luz Porque muita gente acredita que é o calor do sol que gera a energia Na verdade, o que gera a energia é a luz solar Até mesmo o termo fotovoltaico vem daí Sim A luz solar que, em contato com as células de silício nas placas solares Sim Gera a eletricidade E é um processo bem interessante, né? Simples, mas bem interessante Simples O gerador é composto das placas solares Que é a parte visível Que deve ter visto por aí Os telhados Quem está em casa está acompanhando umas imagens agora também Telhado ou solo, né? Também tem as usinas aplicadas nas fazendas Que é por solo Aquela parte visível Mas não é só painel Tem os cabos de corrente contínua Que vem até os inversores E transforma aquela energia em corrente alternada Que é injetada no consumidor para ser consumido pelo outro doméstico, enfim E ainda tem a parte de componentes, né? De estrutura, né? De estrutura, né? De fixação, tem os cabos, inversores Então, o sistema de energia solar é composto basicamente por painéis, inversor e cabo Nos últimos 10 anos, você me falou que teve uma redução de quase 80% No custo para você adquirir um sistema de energia fotovoltaica Isso acaba abrindo, eu acredito, muito mais o mercado também E criando uma oportunidade para que mais pessoas adquiram o sistema É muito interessante, né? O custo-benefício, se você for pensar Você adquire o sistema, faz um investimento Faz talvez até um parcelamento, um financiamento daquilo Em pouco tempo você vai ter pagado o equipamento Com o custo que você paga a sua energia normal Você não vai pagar mais, você vai pagar o seu financiamento E depois você não tem mais custo Porque o equipamento foi pago É um custo-benefício para a vida, é um investimento É meio que fazer dinheiro também, né? É um investimento válido Eu costumo dizer que Quem instala os painéis horários É como se tivesse um cofre ali Rendendo dinheiro todo dia Porque energia é um ativo muito caro E tudo aquilo que você não precisa comprar Você produz É como se morar de aluguel e morar de casa própria Exato Você tem o meu gerador Eu não preciso comprar energia Claro que você vai depender sempre de pagar Taxa de eliminação pública, tarifa mínima Isso não tem como ficar de fora Mas é muito atrativo do ponto de vista do investimento Sim E aquele paradigma de que a energia solar Era só para a família de classe A, classe B Ou família rica Isso não é verdade Porque aquela família que tem a casa própria Ele pode adquirir E é um bom investimento Trocar a conta de luz pela parcela do financiamento Exato Como você estava dizendo Eu estava aqui agora há pouco O sistema, os geradores abaixaram tanto nos últimos 10 anos 80% Que tornou tão acessível Que quando um consumidor Que não quer pagar a vista, obviamente Prefere investir em outra coisa Sim Fazendo financiamento A parcela do financiamento Nesse momento está ficando Mais barato do que a própria conta de luz Ou seja Você faz um investimento para a vida Para o seu imóvel Diminui o valor que você gasta todos os meses Com o ponto de energia Porque você vai pagando o financiamento Usando a energia fotovoltaica E ou seja, no final das contas Você está Vamos dizer assim Agregando para o seu futuro Porque lá na frente você não vai gastar Mas com isso Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco Nós vamos para um rápido intervalo O programa é essa Minha entrevista volta já já Minha entrevista volta já Estamos de volta com o nosso programa Hoje falando sobre energia fotovoltaica Ou energia solar Como é mais conhecida Quem está aqui com a gente É o Altair Nunes Ele que é empresário Dirige a empresa Improgrup Que já tem aí uma vasta experiência Inclusive começou na Itália Altair Lá com mais de 26 anos Na Itália E agora há 5 anos já também aqui no Brasil Trazendo toda essa formação Essa competência nessa área De instalação de energia fotovoltaica Altair No bloco anterior Nós comentamos um pouco Sobre a questão das instalações dos equipamentos O custo reduziu aí 80% nos últimos 10 anos Ou seja, ficou muito mais acessível Para o consumidor comprar esse equipamento Agora é muito importante também ter cuidado Qual equipamento você vai comprar Porque você pode comprar equipamento Se você está falando de energia Você pode gerar talvez até um acidente Comprando equipamentos de má qualidade Não é verdade? Exatamente O equipamento Existe o equipamento prêmio Equipamento de segunda linha Terceira linha Nós como empresa Seguindo a escola italiana De energia solar A gente procura Colocar equipamento De ponta Aquele que Durabilidade Assistência técnica E pós-venda Isso tudo é muito importante Porque um sistema desse É feito para durar 25, 30 anos 25, 30 anos Então É importante também Não forçar muito o equipamento Colocando mais painéis do que deve Em cima do inversor Todo esse cuidado Componentes também do quadro elétrico Disjuntores Tudo isso é importante Para a vida útil do sistema Durar 25 anos De economia Na família Na fazenda Na indústria Sim Agora é importante também A questão da assistência Ou seja Você ter uma equipe Realmente competente Técnica Que entenda o funcionamento Saiba usar Para poder dar manupriação Nisso também Não é verdade? Nós lá na Impro Temos uma central De monitoramento Que a gente controla Todas as nossas usinas Aqui no Espírito Santo Usina que a gente tem No Rio de Janeiro Em Minas Na Bahia Todos dentro De uma central única E ali a gente identifica Qualquer alarme E procura fazer a intervenção Imediatamente Para o cliente Não ficar nem um dia Sem energia Porque pode ter um raio Caiu o disjuntor E a gente fica sabendo Vai lá Manda o nosso técnico Resolve rápido Porque uma semana Com a usina parada É dinheiro Que o cliente está perdendo Claro Isso aí não vai poder Ficar sem energia Ele vai acabar usando Da rede Ele vai ter que pagar Para a rede normal A concessionária normal De energia Agora Tem um assunto Muito interessante também Alto aí Porque A gente teve agora O marco Muito bem A implantação do marco A gente pode falar O marco O marco legal Da energia solar O marco legal Da energia solar Foi agora Recém ano passado Não é isso? Sim Que mudou um pouco Mudaram um pouco as regras Mudou um pouco o jeito De trabalhar essa questão Da energia que você produz Ou as energias que você compra Também Da concessionária Não é isso? Sim A energia solar Até 2021 Ela era Estabelecida pela normativa Da ANEL Não existia uma lei Então Criou a lei 14.300 Janeiro de 2022 Com período de latência De um ano Sim Então Janeiro de 2023 Entrou em vigor A lei 14.300 Que é o chamado Marco legal Da energia solar No Brasil Isso trouxe Muita segurança jurídica Para todo o setor Desde quem Vai adquirir o sistema Para quem trabalha Com importação Distribuição E toda A cadeia De suprimento Trouxe essa segurança jurídica Para o setor Muito importante Foi um marco interessante Sim Porque Antes Tinha-se A preocupação De que a qualquer momento A norma poderia mudar Então Hoje O empresário Que vai Fazer o sistema Ele pode Ter a segurança Da lei Que tem Que protege Claro É importante Deixar claro Que eu estava Me explicando Uma coisa Que até Me impressionou Um pouco Que esse marco Também traz Uma questão Com relação Às concessionárias Que quando você Tem um excedente Do seu uso Você tem uma usina Lá Produziu Além do que você Consumiu Na sua casa Na sua empresa Você está entregando Para a rede Se você não tiver Uma bateria Como a gente Explicou antes Mas está entregando Para a rede Quando você For usar Novamente Essa energia Que é sua Você produziu Na sua casa No seu negócio Você vai pagar Uma taxa Não é o valor total É mais ou menos Até 28% De taxa Em cima do valor Da energia Que você consumiu Eles falam Que é pela distribuição Pelo cabeamento Isso é uma regra É uma situação Que mudou Que de certa forma Também impacta O sistema Mas não tanto Não é verdade? Tinha assim Um medo De que Com a criação Da 14300 A energia Não ia ser Mais viável O projeto De energia solar Pelo contrário Trouxe a segurança Jurídica E de janeiro Para cá O gerador Caiu tanto O preço Que o payback Ou seja O retorno Do investimento Já está igual Mesmo com a contribuição Do pagamento Do uso Do fio B O que é o uso Do fio B Para quem está em casa Com a lei 14300 Toda a energia Excedente Que é injetada Na rede Ela volta E quando ela volta Ela vai vir Com a contribuição Do uso Da rede Pode chegar A 28% Até 2030 Então Analisando o retorno Do investimento No início De 2023 Era de 4 anos E meio Então subiu 6 meses O retorno Do investimento Porém Com a queda Do preço Dos componentes Voltou-se ao patamar De antes Ou seja A atratividade Do projeto Se manteve Bacana demais Altair Infelizmente o tempo Está chegando ao fim Quem quiser entrar em contato Tirar dúvidas Saber mais informações Como faz Olha Nosso site é Improenergia.com.br Improenergia Improenergia Ou nas redes sociais Ou no Instagram Tem um pouco de Material nosso Arroba Impro.solar Tá certo Obrigado Foi um prazer Te receber aqui no programa Eu te agradeço Muito o convite Obrigado A você de casa Obrigado pela audiência E pela companhia A gente fica por aqui Com o nosso programa de hoje Para assistir Na íntegra Essa entrevista Acesse ESFLIX.com.br Um ótimo dia para você Até a próxima E aí